Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite da cidade do Vaticano a oração Mariana do Ângelos deste domingo 5 de novembro, conduzida pelo Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba. Agradecemos a assessoria do nosso técnico Gabriele Di Domênico e do coordenador Tadeus Jones. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que, a partir deste momento, estão coligadas com Vatican Media. Rádio Aparecida Estamos vendo nas imagens fornecidas pelo Vatican Media a janela da residência pontifícia, de onde o Papa Francisco, daqui a pouco, iniciará o Ângelos deste domingo. E enquanto nós aguardamos o Papa Francisco, queremos recordar aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas que o Santo Padre irá pela segunda vez aos Emirados Árabes Unidos, de 1º a 3º de dezembro, por ocasião da próxima Conferência Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Recordamos que, em fevereiro de 2019, o Papa foi a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e ali assinou a histórica Declaração sobre a Fraternidade Humana. Recordamos também que, nesta segunda-feira, 6 de novembro, crianças de 7 a 12 anos, cerca de 7 mil, provenientes de 84 países, participarão do encontro intitulado Aprendamos com os Meninos e Meninas, que será realizado na Sala Paulo VI, no Vaticano. As crianças se encontrarão com o Papa Francisco, que responderá às suas perguntas. Nós iremos transmitir o evento ao vivo do encontro do Papa Francisco com as crianças. E agora, o Santo Padre saúda os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Do Evangelho da Liturgia de hoje, ouvimos algumas palavras de Jesus a respeito dos escribas e ferizeus, isto é, dos líderes religiosos do povo. Em relação a estas autoridades, Jesus usa palavras muito severas, porque eles dizem e não fazem. E fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos outros. É o que diz Jesus. Dizem e não fazem. E todas as suas obras que fazem, só fazem para serem vistos pelos outros, para aparecer. Detenhamo-nos, então, nestes dois aspectos. A distância entre o dizer e o fazer, e depois, a primazia do exterior sobre o interior. A distância entre o dizer e o fazer, a estes mestres de Israel, que pretendem ensinar aos outros a palavra de Deus e serem respeitados como autoridades do templo, Jesus contesta a duplicidade, a duplicidade de suas vidas. Pregam uma coisa, mas depois vivem outra. Estas palavras de Jesus recordam as dos profetas, em particular de Isaías. Este povo se aproxima de mim só com palavras e somente com os lábios me glorifica, enquanto seu coração está longe de mim. Este é o perigo sobre o qual devemos estar vigilantes, a duplicidade do coração. Nós também corremos esse risco, que põe em risco a autenticidade do nosso testemunho e a nossa credibilidade como pessoas e como cristãos. Devido à nossa fragilidade, todos nós experimentamos uma certa distância entre o dizer e o fazer. Mas outra coisa, ao invés, é ter um coração duplo, viver com um pé em dois sapatos, sem fazer disso um problema. Especialmente quando somos chamados na vida, na sociedade ou na igreja a desempenhar um papel de responsabilidade. Lembremos-nos disso. Não há duplicidade para um sacerdote, para um agente pastoral, para um político, um professor ou um pai, esta regra vale sempre. O que você diz, o que você prega aos outros, seja você primeiro a vivê-lo. Para sermos mestres críveis, devemos primeiro ser testemunhas críveis. O segundo aspecto surge como consequência. A primazia do exterior sobre o interior. Na verdade, vivendo na duplicidade, os escribas e fariseus estão preocupados em ter que esconder a sua incoerência para salvar a sua reputação exterior. Na verdade, se as pessoas soubessem o que realmente há nos seus corações, ficariam envergonhados, perdendo toda a sua credibilidade. Então, eles fazem obras para aparecerem justos, para salvar a face, como se diz. Mas, o truque é muito comum. Maquiam o rosto, o coração, a vida e essas pessoas maquiadas não sabem viver a verdade. E muitas vezes, também nós, temos esta tentação dessa duplicidade. Irmãos e irmãs, acolhendo esta advertência de Jesus, perguntemos-nos, procuramos praticar o que pregamos ou vivemos na duplicidade? Dizemos uma coisa e fazemos outra? Estamos preocupados apenas em nos mostrar impecáveis, por fora, maquiados? Ou cuidamos da nossa vida interior com a sinceridade do coração? Dirijamos-nos à Virgem Santa, ela que viveu com a integridade e humildade de coração, segundo a vontade de Deus, nos ajude a ser testemunhas críveis do Evangelho. Espírito Santo, Ave Maria, Graça Plena, Domino Stecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mãter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Echan-ci la Domine. Fiat mii, secundum verbum tu. Ave Maria, Graça Plena, Domino Stecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mãter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, Graça Plena, Domino Stecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mãter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris, ut dini e ficiamur promissioni bus Christi. Graçian tuam, quesum Domine, mentibus nostri sin funde, uti angelo nunziante, Christi Filitui, incarnazione con Iovium, per passione meios et crucem, a resurrezione in gloria perducamo. Per Christum Domino Nostro. Amen. Glória a Patria et Figlio et Spiritu e Santo. Sicuterat in principio et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiemeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucia teis. Preciescant in paci. Amen. Sic nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usquei seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Vi fecit celum et terra. Benevica a Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos irmãos e irmãs, continuo pensando na grave situação na Palestina e em Israel, onde muitas pessoas perderam a vida. Peço a vocês para deter, em nome de Deus, que cesse o fogo. Desejo que se percorra todos os caminhos para que evite absolutamente um aumento do conflito e que possam ser socorridos os feridos e que a ajuda possa chegar à população de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Que sejam libertados os reféns. Dentre eles estão também muitas crianças. Que eles retornem às suas famílias. Sim, pensemos nas crianças. Em todas as crianças envolvidas nesta guerra, como também na Ucrânia e em outros conflitos. Assim, estão matando o seu futuro. Rezemos para que, se tenha a força de dizer, chega. Estou próximo às populações do Nepal, que sofrem por causa de um terremoto, como também os refugiados afegãos que encontraram refúgio no Paquistão, mas agora não sabem para onde ir. E rezo também pelas vítimas das tempestades e enchentes na Itália e em outros países. Saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Em particular, saúde os cias de Viena e de Valência. O grupo parroquial de Cagliari. A banda e o coro de Algomosso, no Alto Adige. Saúdo jovens de Rodengo, Sayano. Os catequistas de Cacina de Peixe. E os da parroquia de São João Bosco, em Trieste. Saúde à comissão de ter a guerra. E a todos, desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E assim o Papa agora saúda os fiéis na Praça São Pedro e conclui assim o Ângelos deste domingo 5 de novembro. O Papa que pediu para a Chega de Guerras neste seu apelo logo após a oração do Ângelos. E recordamos ainda que nesta segunda-feira, 6 de novembro, o Santo Padre irá encontrar as crianças no Vaticano. Crianças de 7 a 12 anos, cerca de 7 mil estarão presentes no Vaticano. Crianças provenientes de 84 países que irão participar deste encontro com o Papa intitulado Aprendamos com os Meninos e Meninas. O encontro será realizado na Sala Paulo VI no Vaticano. Ali as crianças poderão então conversar com o Papa Francisco e manifestar ao Papa as suas expectativas em relação ao futuro. E nós iremos transmitir este evento ao vivo, este encontro do Papa com as crianças. A partir das 15 horas e 20 minutos, hora de Roma, 11h20 no horário de Brasília. Então a transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News, do Encontro do Papa com as crianças, será às 11h20 no horário de Brasília. Nós agradecemos a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que participou conosco do Ângelos deste domingo. Tenha um bom domingo e um bom início de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.